Eu sou a Ana Cláudia do canal Memoriarte Viagens e hoje nós estamos aqui em Santos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês cinco lugares incríveis para você conhecer em Santos, no litoral paulista. Mas antes de continuar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Não esquece também de clicar no sininho, assim você é avisado sempre que tem um vídeo novo. Localizada a cerca de 70 quilômetros da cidade de São Paulo, Santos é histórica, litorânea e casa do grande rei do futebol, o Pelé. E o primeiro lugar para você conhecer fica na praia, ou melhor, na ponta da praia. É o Deque do Pescador. Aqui é o Deque do Pescador. Tem várias pessoas pescando aqui e esse mar aqui maravilhoso é super gostoso aqui. Dá para você sentar, relaxar ou até pescar. Localizado em frente ao Museu da Pesca, o Deque do Pescador avança 35 metros sobre o mar. E tem uma ótima infraestrutura, com dois banheiros adaptados para deficientes físicos, uma lanchonete e uma pequena loja com artigos de pesca. O lugar preferido pelos pescadores também deixa qualquer um apaixonado pela vista maravilhosa que proporciona da cidade. O novo mercado de peixes de Santos foi aberto em julho de 2020 e virou uma atração turística bem disputada entre os moradores e turistas. O novo prédio ganhou beleza, qualidade e comodidade. Conta com ar-condicionado, banheiros e boxes muito bem estruturados. Além dos boxes, o novo mercado de peixes possui um mezanino, onde encontramos o restaurante Paru, do chefe Dário Costa, vencedor do reality show Mestres do Sabor. O restaurante Paru foi inaugurado em setembro de 2020 e tem a proposta de oferecer comida de rua do mar. É uma ótima opção de almoço, onde você vai poder saborear peixes fresquinhos e um tempero delicioso. Obrigada! Vamos comer! O antigo palácio da Bolsa Oficial de Café é onde funciona, desde 1998, o Museu do Café. É nesse belo edifício, na Rua 15 de Novembro, no Centro Histórico de Santos, que em 1922 foi inaugurada a Bolsa Oficial do Café, local onde o café era classificado e negociado antes de partir do Porto de Santos para o mundo. Aqui encontramos o maior acervo da história do café no Brasil, que marcou um período de bastante riqueza e prosperidade no final do século XIX até o começo do século XX. O museu abre de terça a sábado, das 9 às 18 horas, e domingo, das 10 às 18 horas. O ingresso custa R$ 10,00, mas aos sábados a visita é gratuita. E que tal embarcar em verdadeiras relíquias do passado? Em bondes com mais de 100 anos totalmente recuperados. No Passeio de Bondes, percorremos o Centro Histórico de Santos, passando por cerca de 40 pontos de interesse histórico e cultural. São mais de 30 minutos de puro encantamento, apreciando detalhes arquitetônicos de construções que datam desde o século XVII. O passeio sai da estação do Valongo, de terça a domingo, de hora em hora. Começa às 11 horas da manhã e vai até às 17 horas. Compramos os ingressos em frente, no Museu Pelé, instalado nos antigos casarões do Valongo, a maior edificação paulista no século XIX. E hoje nós estamos em Santos, em frente ao Museu Pelé e à estação Valongo. O Museu Pelé apresenta a incrível trajetória de Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. No local estão expostos documentos, camisas, chuteiras, bolas, com decorações e troféus, entre muitos outros itens do acervo pessoal do atleta do século XX. Distribuídos em três andares dos antigos casarões do Valongo, o Museu tem um acervo que resgata parte da vida de Edson Arantes do Nascimento, antes dele se tornar Pelé. Com o objetivo de estimular o turismo na região central de Santos, o Museu Pelé vai continuar com o ingresso gratuito, por período indeterminado, e funciona de terça a domingo, das 10 às 17h30. Gostaram de ver esses cinco passeios deliciosos em Santos, no litoral paulista? Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, para não perder nenhuma dica. Não esquece de clicar no sininho, assim você é avisado sempre que tem um vídeo novo, porque toda semana tem sempre um vídeo novo, cheio de dicas de lugares do Brasil e do mundo. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho